Até aqui eu citei para vocês o texto de 1 Tessalonicenses que fala do arebatamento. Ali fala de uma parocia, uma vinda visível de Jesus, não é secreta. Citei o discurso escatológico de Jesus, onde os discípulos perguntam para Jesus qual é o sinal da tua parocia, tua vinda visível no céu? E Jesus responde, vai ser como o relâmpago que se mostra do oriente até o ocidente. Uma vinda visível, ele se mostra. O texto diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, a Bíblia diz que todos verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Vai ser uma vinda visível. E o terceiro texto que eu quero citar para vocês, para a gente encerrar esse vídeo, é o texto que fala sobre a manifestação do anticristo. que se encontra em 2 Tessalonicenses 2. Prestem atenção no que o texto declara para nós. Esse mesmo termo usado por Paulo, de uma vinda, uma parocia, uma parocia que fala de uma vinda visível de Jesus nos céus, ele se encontra quando a gente vai ler sobre a manifestação do homem do pecado, o anticristo, que está em 2 Tessalonicenses. Prestem atenção, o texto diz para nós o seguinte, irmãos, no que diz respeito à vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra vinda é o quê? Parocia, vinda visível de Jesus nos céus. Então o texto diz, irmãos, quanto à vinda visível de Jesus nos céus, essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo fala de uma vinda visível no céu, e o nosso reencontro com Ele, essa nossa reunião, fala da ressurreição dos mortos e do arebatamento daqueles que estiverem vivos. Nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, filho da perdição, está falando do surgimento do anticristo. Aqui ele vai citar Daniel, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá na manifestação da sua vinda. Agora, prestem atenção, esta palavra, vinda, que o Senhor destruirá no sopro da sua vinda, pela manifestação da sua vinda, também é parousia. Também está falando de uma vinda visível de Jesus nos céus, para estabelecer o seu reino glorioso. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto é na ordem cronológica dos eventos. Paulo está dizendo que a vinda, a parousia de Jesus, a vinda visível de Jesus nos céus, não vai acontecer sem que antes seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que popularmente chamamos de anticristo. Então a vinda visível, a parousia, não acontece sem que antes apareça o anticristo. E aí Paulo depois no versículo 8 vai dizer, ele vai pelo sopro da sua boca, na manifestação da sua parousia. Quando Jesus vier na sua parousia, a sua vinda visível no céu, Jesus vem e ele vai destruir, ele vai aniquilar com esse personagem, esse homem do pecado, esse filho da perdição. Prestar atenção na ordem dos eventos, a vinda de Jesus, a parousia de Jesus, não acontece sem que antes seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E o texto ainda declara para nós que ele, Jesus, virá para destruir o anticristo, destruir esse homem do pecado, esse filho da perdição, com o sopro da sua boca. Pela manifestação da sua parousia, da sua vinda visível nos céus, para ressuscitar os mortos, arrebatar a igreja e estabelecer o seu reino glorioso. O que eu quero declarar aqui, irmãos? Que a parousia, a vinda de Jesus, ela é uma vinda visível. Ela não está dividida em dois eventos. Muitas pessoas ensinam que a vinda de Jesus, ela está dividida em uma parousia, que é uma vinda sobre as nuvens, uma vinda secreta, aonde só a igreja participará e que depois haverá uma epifania, que seria uma manifestação visível. Porém, se vocês prestarem atenção no que nós vimos nesse vídeo, a parousia também é outra expressão para falar de uma vinda visível. E essa parousia, segundo Paulo, acontece depois da manifestação do anticristo. Muitas pessoas têm usado esse termo parousia para tentar diferenciar uma vinda de Jesus dividida em dois eventos. Como se uma parousia fosse uma vinda antes da grande tribulação e uma epifania depois. Mas a verdade é que os mais diversos textos que nós formos ler, tanto de Jesus como do apóstolo Paulo, que usam essa expressão, a parousia de Jesus, todas elas falam de uma vinda visível de Jesus sobre os céus. E o detalhe é que o próprio apóstolo Paulo diz que essa parousia não vai acontecer sem que antes seja manifesto o homem do pecado. Essa parousia é a vinda de Jesus no final da grande tribulação, quando ele vai destruir o anticristo. Esta é a parousia. A vinda visível de Jesus nos céus. É nesse momento que acontece o que o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 15, 23, quando ele declara que, por ocasião da sua vinda, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados. onde ele diz no versículo 23 que Cristo é a primícia, ele ressuscita primeiro e depois nós na sua vinda, na sua parousia, no final da grande tribulação. Então, só para encerrarmos esse assunto sobre a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o arebatamento, o termo usado aqui, traduzido por vinda, é parousia. Fala de uma manifestação da presença de Jesus. Fala sobre uma vinda. E detalhe, uma vinda visível de Jesus no céu, aonde haverá ressurreição dos mortos, haverá julgamento e haverá também o estabelecimento formal do reino glorioso de Jesus. Essa mesma expressão da vinda, a parousia, ela é encontrada em 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz que a vinda de Jesus não acontecerá sem que antes apareça o surgimento, uma vinda visível. E é a mesma expressão encontrada no versículo 8, quando Paulo diz que, então será de fato revelado o iníquo, ou seja, o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A palavra vinda aqui é parousia. Ou seja, a parousia de Jesus, a vinda de Jesus, uma vinda visível de Jesus só acontece depois do surgimento do anticristo. No final da grande tribulação, quando ele vem para destruir o anticristo e para estabelecer o seu reino glorioso sobre a terra. Espero que você possa ter compreendido que a parousia não fala de um arebatamento secreto, de uma vinda invisível, de dois eventos separados. Pelo contrário, esta parousia só acontece depois da tribulação, aonde Jesus, nessa sua parousia, nessa sua vinda visível, vai destruir o anticristo pela manifestação da sua vinda. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Também quero deixar aqui alguns vídeos para vocês assistirem. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações, de deixar os seus comentários em amor, mesmo que você concorde ou discorde. Comente em amor. E também deixe o seu like. Um abração e até o próximo vídeo.